E no vídeo de hoje é a noite do salgado, vamos fazer a noite do salgado, vamos fazer um salgado bem da hora pra vocês Salgado, joelho de não sei o que Como assim? Tô entendendo nada É um salgado muito fácil, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é muito fácil Se a gente conseguir fazer, vocês também vão conseguir fazer Então eu espero que a gente consiga, que a gente não queime em nada E vamos passar a noite aqui comendo salgado, assistindo um filminho, conversando com vocês Mas é uma noite bem de boa, então é isso Teve a noite da coxinha, teve a noite do que mais? Da pizza Da pizza, noite do hambúrguer E mais de coisa E tamo aí nessa série de a noite de alguma coisa E hoje é a noite do salgado, vamos ver se a gente consegue fazer o salgado do zero, vamos ter que fazer tudo Sovar a massa, bater, mexer Então é isso, vou mostrar aqui o vídeo pra vocês E esse aqui é o vídeo, vamos lá E a receita de hoje é joelho de queijo e presunto Parece ser fácil Essa receita é deliciosa e muito fácil de fazer A gente vai precisar de um ovo, duas colheres de sopa de óleo, meia xícara de leite morno, uma colher e meia Vocês viram, mano, é muito fácil Basicamente é só aquela mistura toda E mexe na mão até sovar a massa e ficar daquele jeitinho lá, tipo uma bolinha igual a da pizza quadrada que a gente fez Fica uma bolinha, aí deixa armazenado num cantinho por 40 minutos até a massa crescer Que é pro fermento biológico, com fermento biológico agir Aí ó, ela faz a bolinha, a bolinha cresce, vocês estão vendo? Aí ela passa isso daqui, aí ó, você vê o que ela vai fazer agora? Colocar o queijo, o presunto, aí ela fecha a massa, aí ela vai cortar e colocar na forma E passa o ovo em cima pra ficar douradinho, mano, ó, bota na bandejinha lá Aí depois disso coloca no forno e é isso, tá pronto o salgado Então, como vocês viram, é muito fácil Eu espero que a gente não consiga O quê? Não consiga errar e torrar e assar nada nem queimar E esse aqui é o fermento biológico, mano, que vai ser usado a metade Que é 5 gramas Esse daqui vem com 10 gramas E mais uma coisa que tá faltando antes da gente começar a fazer É o refrigerante que a gente não comprou Então, vamos logo preparar tudo Vamos comprar o refrigerante, né? Aí depois nós voltamos pra poder começar a fazer, a botar a mão na massa Então é isso E vamos lá pros ingredientes, mano Caso vocês queiram fazer na casa de vocês Que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer Porque é muito fácil, vai dar certo com a gente Se Deus quiser, amém Tu viu, amém? Vai dar certo Vai dar certo, nada vai queimar Então você vai poder fazer na casa de vocês também, que é muito fácil Os ingredientes, é um ovo Cadê o ovinho? Ovinho tá aqui, ó Um ovo, aí duas colheres de óleo Ó, duas Vamos usar duas colheres de óleo Duas colheres de óleo Aí deixa eu ver o que mais Meia xícara de leite morno É, nós compramos esse medidor pra nós não apanhar mais, mano Porque ela tava apanhando muito com receita Tem grama, tem líquido Tem xícara também Quer ver, mostra aí o de xícara Vem aqui, mano, tem escrito xícara Ou seja, esse copo tá tudo detalhado Em xícara, em grama, em tudo Aí deixa eu ver qual que é o próximo aqui É uma colher e meia de açúcar Tem aqui já, né? Olha, o açúcar tá bem aqui separado E vamos pro próximo, que é meia colher de sal Tá aqui o sal, meia colher Meia quebra, foi da mãe que comprou Deixa eu ver o que é mais Metade do pacote do fermento Vou mostrar aí pra eles É, a metadinha desse pacote Esse fermento vem 10... 10 gramas 10 gramas, você vai usar só 5 Ou seja, a metade dele A metade dele, vamos usar só a metade E pra finalizar, 3 xícaras de farinha de trigo Aqui, olha, mano Da dona Benta Porque nós achuramos a metade Pode ser qualquer farinha de trigo E aí pega tudo, mistura, mistura, mistura E tem um detalhe Tem que ser sem fermento, né? Essa daqui é sem fermento, ó Porque nós já vamos colocar esse fermento aqui Aí mistura, mistura tudo Deixa a massa descansando Pra nós começar a fazer, tipo, o salgado em si Só que agora, mano Agora a gente vai fazer A gente vai comprar o refri, né? Que não esqueceu? Isso Então vamos logo lá no começo Comprar o refri Partiu They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I might keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they tried to be They said they're being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job Don't slack off Frio do job Frio do job Frio do job Como é bom ter comércio perto da tua casa, né? Boa Atravessa a rua ali, ó Tem um monte de comércio E quando eu morar no meu apê Que ela do outro lado também, é Vou só atravessar essa floresta amazônica aqui, ó Tem um monte de comércio, né? É Tem que atravessar a floresta com uma faca Pra casa pareça com um tigre, uma onça E é um, é dois, é três Bora correr, bora? Vai, corre, corre, corre Esquentar o couro Pra esquentar o couro Pra sair o frio E a festa tá truvando, mano Não sei o que é que festa tá tendo ali Mas só sei que tá truvando Opa, a festa chegou O lave Lagartixa com o galho Então é isso, mas os ingredientes estão aqui A nossa coquinha tá aqui É, vamos fazer aqui em cima da mesa Então é isso, vamos só pegar a vasilha Pra nós fazer a misturada Pronto, porque enquanto ela pegar lá Vou deixar o refrigerante bem aqui no cantinho Porque, como vocês sabem, a geladeira da Jeffrey Deu PT Tamo vendo o contato de alguém pra arrumar ainda Mano, é a forma que ela pegou Vai sair daqui, ó Tá, chega Dá na dez horas Mas já vamos falando abaixo A gente tá falando da merda Ela pegou essa forma Tem que ver, vai usar um ovo agora, né? É, vamos usar um ovo só, mano Então vamos pegar logo Então quebra um ovo aí Meu Deus, não é pra fazer barulho É nós aqui tacando o ovo na panela Tá aqui, ó Um ovo Vixe Tinha que ser Ah, mas foi só uma cascada grande Deve ser fácil Meu Deus, cai na mesa Vai, qual o próximo passo? Ovo já foi Duas colheres de óleo Uma Dois Meia xícara de leite morno Então vamos lá Então vamos lá Vamos mexer lá até dar um ponto dois aqui, ó Deixa eu ver se viu Bota um pouquinho Um ponto dois Tá bom, quando eu bota isso Ah, agora não, tem que ser morno Tem que deixar um pouquinho morno Vou lá, vou Tom, coloca lá no No micro-ondas Rápido no micro-ondas, né, Lipe? Porque é mais fácil Vamos voltar aqui, gente, peraí Aí depois do leite morno Não coloca tudo Ai, colocou tudo Ih, tinha que ser Cabeça de prego Aí agora o quê? Uma colher e meia de açúcar Vamos lá Uma colher Uma colher Uma e meia Pronto De açúcar Tá aqui, olha Uma colher e meia de açúcar Agora vamos pro próximo Meia colher de sal agora Cadê a outra colher Que tu não vai pegar a outra colher, não? Não, mas pega só a coisa daqui mesmo Porque vai tudo misturar É, mas aí tu vai misturar aqui dentro, né, Lipe? E qual que é a colher? Vai logo, moço Aqui, olha É a minha colher de sal Sal, mistura E agora, Lipe? Agora Metade do pacote de fermento Três xícaras de farinha Meio de fermento biológico Agora o último ingrediente É três xícaras de farinha de trigo Tá aí, três xícaras? Tá três xícaras? Uma xícara primeiro Oxi É uma xícara Ih, vai ter que colocar de um em uma, né? É, porque eu não sei Então vai Enquanto isso eu vou logo mexendo aqui Essa daqui é a consistência, não é nova? Tá desgrudando já? Aí, já tá desgrudando Olha só como eu disse, ficou aqui na forma, ó Desgrudou totalmente da forma Esse farinha eu vou deixar aqui em cima E tem que ficar mexendo aqui agora, ó Ficar mexendo até virar uma bolinha Que essa bolinha a gente vai deixar descansando aqui dentro Com coberto com um panozinho, né? Aham No mesmo processo tudo Daquela pizza quadrada que nós fizemos, tu lembra? Ela falou, ó, 30, 40 minutos pra deixar descansando Enquanto vai ficar nesses 30, 40 minutos Nós vamos atrás de uma coisa que me esqueceu de comprar O que foi, Jane? Fala aí pra eles Pô, cara! De novo, cara! Requeijão Ela passa um pouquinho de requeijão É, vou sair no vídeo pra eles Deixar descansando 40 minutinhos até a massa dobrar Ó, ela passa o requeijão Depois vem com queijo e presunto Entendeu? Então eu vou só terminar de dar a pancada aqui De sovar a massa Tu quer mexer um pouquinho? Quero A vez dela de sovar a massa aí, mano De trigo, isso E vai sovando ela aí E eu limpei, tá, gente? A mesa É, a mesa tá limpa e a nossa mão também a gente lavou, viu? Nossa mão tá lavada Olha só, tá cheirosa? Tá cheirosa Então, teu nariz ficou branco, teu nariz ficou branco Deleza, é? Pelo menos tá dando certo Agora vamos deixar aqui, né? Pera, eu vou mexer, eu vou mexer só mais um pouquinho Até a... Ficar só uma consola Tá aqui o pano Depois que ela terminada Vamos só cobrir aqui em cima dessa base Eita, para a garacelha! Ai! Uns momentos depois A massa ficou assim, mano Para de mexer aí, e mostra isso A massa ficou assim, mano Igual uma bolinha Vamos deixar ela aqui E vamos cobrir Que é pra ela ficar descansando, né? 40 minutinhos Quando ela fala assim Descansar por 40 minutos Ou dobrar Significa que tipo Ela vai crescer, entendeu? É isso Então eles vão esperar a massa crescer O fermento agiu E é isso Agora vamos atrás do refeijão Partiu Comprar um refeijão, a gente não gravou pra vocês Porque a gente foi correndo lá no descomerço Tirei Tinha que ser um desastreado Se não for nós Agora vamos subir lá pra casa Então aqui tá aqui Olha as horas, mano São 10 horas A partir de agora Não pode mais fazer barulho Agora é a lei do silêncio Como é que liga isso aqui? Ah, ligou Agora é a lei do silêncio Achei que cresceu Lava as mãos e continua a receitinha Comemoração em silêncio Porque não pode fazer barulho Você tem ideia Essa aqui é a massa crescida E essa daqui É a massa como tava, entendeu? Só pra vocês terem mais noção Tanto que ela cresceu Mais ou menos ela dobrou de tamanho Mais ou menos foi isso O próximo passo agora O que é, mano? Mexer a massa Deixar ela bem esticada na mesa Pra nós poder colocar O requeijão Queijo Presunto E dobrar a massa Então basicamente é isso, mano Agora vamos fazer isso Alguém foi pegar o rolo Agora é só pegar o rolo, mano Joga A gente já limpou a mesa Aí vamos picar aqui, olha Um pouquinho de trigo Bota a massa aqui, sim, olha E mexe E estica ela Pra ela ficar grandona Ah, vai dar certo Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Então é isso Nossa Vou meter massa agora Vou meter massa Olha, isso ficou perfeito, gente Igualzinho no vídeo, Jane Igualzinho no vídeo Aham Aí ele tem requeijão 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 Queijo e presunto Isso, agora eu vou espalhar o requeijão aqui E a Jane vem jogar a camada de queijo E depois eu jogo a camada de presunto Isso Vamos lá O que acontece, mano A gente terminou de colocar o queijo e presunto Aí nós fizemos uma dobrada aqui, olha Aham Dobrou as pontas Isso Aí agora a gente vai fazer mais uma dobrada aqui no meio Entendeu? Tipo aqui, ó Bem aqui, essa Pegar assim Isso Aí depois do jeito que tá aqui Agora só pegar a faca Agora, mano, a gente vai cortar de quatro em quatro dedos aqui, olha De quatro em quatro dedos Ela falou isso no vídeo? Ela fez da grossura da faca Só que essa faca tá muito fina Aham Então vamos cortar de quatro em quatro dedos Prontinho, mano Ficou assim, olha Gente, nem parece que a gente fez Dá muita cara de salgada nisso Parece muito salgada de padaria Aí a gente passou um pouquinho de gema de ovo em cima Isso Porque aí tem que deixar assim pra desdourar, né? Isso Aí agora a gente vai levar no forno pré-aquecido Então é isso Acompanha o processo Ih, a gente conseguiu Uhul Só não deixar queimar agora Só não deixar queimar Em nome de Jesus, amém, senhor A gente tá observando E com medo do queijo grudar no outro Porque a gente colocou Tipo assim, o queijo vai derreter E vai grudar no outro, né? Porque a gente colocou duas camadas Mas eu espero que não Porque a gente colocou muito unido Por causa da bandeja, né? Mas vai dar certo Vamos torcer Vamos colocar aqui dentro agora Até dourar Ela fala no vídeo Que tem que deixar até dourar Então vamos ter que ficar no oriômetro aqui Observando dourar a massa E a massa crescer, né? Vai ter que esperar Ih, vai dar certo E a massa crescer, né? Olha como que tá ficando nosso salgado, mano Olha só, vocês tão vendo aí? Tá incrível Tá bem douradinho Tá crescida a massa Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né? Vamos esperar mais uns 5 minutinhos Pra nós poder tirar, né? Esperar dourar mais um pouco Porque se passar disso Vai que queima, né? Então vamos fazer de boa Quanto isso, mano A gente tá assistindo aqui uma série Um série não Um filme que a gente começou a assistir E a gente vai terminar de assistir Quando o salgado estiver pronto O mundo depois de nós Isso O mundo depois de nós É um filme muito bom A gente viu na Netflix A gente não sabe sobre esse filme A gente só viu lá Uma nota boa de relevância, né? E resolveu assistir E é isso Vamos continuar assistindo Enquanto o salgado fica bom Eu acho que já tá bom Tá ótimo Olha só como ele tá E ele tá bonitão, velho Olha como ele tá bonito, mano Achei bonito, viu? Tá lindo Como que o queijo ficou bonito O queijo espalhou Gostei, gente Mostra pra cá, gente Já tá levando a faca aí Pra nós separar ele Deixa o forno aberto Só desliga Vamos levar isso aqui Pra colocar uma coisa em cima, né? Oh, nada Olha isso, gente Que bonito, velho Agora vamos cortar aqui, mano Pra ser o parado de salgado, né? Olha só, mano Como aqui ficou bonito Olha isso, gente Agora sim, gente Nossa, velho Olha isso Tá bonito demais, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa O último pedaço Agora é só comer, mano Vamos provar logo Como é? Vai Caralho, gente Tá muito bonito Tá top, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Vai logo Como que tá me dando vontade de comer Come logo Tá quente muito, não? Ou tá muito quente, não? Nossa, velho Gente, tá suculento Cremoso Tá muito gostoso, velho Gente, tá muito gostoso Muito gostoso Muito bom Tem um filme que tá bom A gente tá assistindo aqui Tá viciado, velho A gente vai continuar assistindo ele E deixa eu mostrar pra vocês Gente, tá muito gostoso A gente comeu Tava uma delícia Não erramos nada Nem salgado, nem açúcar, nada Tá perfeito Só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos Tava um pouquinho Suculento Cremoso Com gosto do queijo e presunto Mantava uma delícia Bem de padaria Tá bem padaria mesmo, velho E esses quatro salvados que sobrou A gente vai guardar Pra gente comer amanhã, né? Dois pra mim E dois pra tu Três pra mim E um pra tu, né? Não, dois pra cada Um pra você Um pra mim Dois pra você Um Dois pra mim Velho, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E, velho Vocês perguntam em todo vídeo Pra gente falar assim Como que a gente se conheceu E a Jane, né? Fica um começo Só um começo Foi assim O Elie é ilha de Macapá Pra quem não sabe Ele veio morar aqui em Brasília A gente não se conhecia até aí E aí eu tenho um amigo Chamado Ítalo E aí o Ítalo me chamou pra gravar Aí ele falou assim Jane, embora gravar tal dia Eu vou levar o meu amigo ali Aí eu falei assim Beleza Aí o Ítalo falou assim A gente vai te buscar Porque o Ítalo tem carro É Aí eu falei Beleza Só um detalhe Só um detalhe Pra complementar essa história Antes de chegar nesse ponto aí Eu tinha ido pra uma mansão Essa mansão é onde o Ítalo tava A mansão aqui de Brasília Mansão de Silenciadores Ou seja, lá todo mundo gravava Um monte de conteúdo Eu tava nessa agência de influenciadores E ele também E ela tava lá Eu tava também E o Ítalo também E teve um dia Que a gente tava gravando os vídeos E tava precisando de uma menina Pra participar dos vídeos Uma menina Aí o Ítalo Que esse nosso amigo Falou assim Ah, eu conheço a Jane Me mostrou as fotos e tal E falou assim Só que ela quase não vai nos encontrar A mansão Porque ela trabalha muito Era um tempo que ela trabalhava Vocês vão ligar Quem acompanha ela Desde o começo Sabe que ela trabalhava De gassonete e tal E era muita correria A bichinha ralava, ralava, ralava E eu nesse tempo Rodava de Ubi E gravava vídeo também Então a gente era muita correria Quase não tinha tempo Então chegou nesse dia Que o Ítalo falou E falou assim Ah, vamos lá na casa dela Aí eu cheguei na casa dela Aí o Ítalo e o Eli Foram me buscar na minha casa Quando eu cheguei lá Ela tava com uma marcona aqui De cinto roxão aqui Que ela tinha apanhado da mãe dela Levei uma peia Um dia antes Da minha mãe Isso E a mãe dela com cinto de ferro Que a mãe dela deu nela Que quase marcona ronchona Inclusive tem um vídeo Que tá lá Tem um vídeo bem antigo Primeiro vídeo que a gente gravou Tá lá Marcona ronchona Marcona aqui Ó Meu braço Sete indesenhadas Sintada que ela levou Por que ela levou essa peia? Porque eu fui pra festa escondida Da minha mãe Entendeu? Só isso Só foi pra festa escondida Besteira Não fez nada Aí, mano O que aconteceu Nesse dia Foi quando a gente se conheceu E a gente começou a gravar Aí a gente foi gravando 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 Foi se conhecendo E ela Eu falo O Ítalo começou a trabalhar Então ficou mais difícil pra ele Aí a gente continuou Nós dois gravando E ela, mano Uma coisa que foi muito marcante nela Que eu falo pra ela até hoje É que foi o sorriso Que ela tem um dentando Você vê? Dá um sorrisão E ela Tchau Aí esse sorrisão dela Eu sempre fiquei assim Caramba Tem um sorriso bonito Foi daí que começou Aí foi conversando Conversando E hoje estamos aqui Dois anos E outra Índio se apaixonou Vem cá Quem começou a mandar mensagem No Instagram Foi ele Que começou a puxar assunto Não sei o que É Quando eu comecei Mandando mensagem É aí Não sei o que Como é que é Que tu faz Que tu trabalha Não sei o que Aquele papinho, né Aí foi a gente conversando E daí é isso Estamos aí Dois anos que a gente se conhece Dois anos que a gente se conhece Dois anos que a gente se conhece E quase um ano de namoro, né Ou já passou? Quase não Vai fazer um ano de namoro Mas tem dois anos que a gente se conhece Então é isso Então basicamente foi isso Nossa história de se conhecer Estamos aí até hoje Nessa correria Crescendo junto Gravando junto Se amando muito Vamos casar Ter férias Ter um índiozinho Dez índio, né Dez índios Então Dez índio Já que ela disse Então é isso, gente Se gostou do vídeo Os curiosos é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Comenta a ideia De outro tipo de salgado Pra nós fazer também Se inscreve aqui no canal Que seja gostoso E se enjoe E é isso Deixa o like Tamo junto Um beijão Tchau 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 Obrigado.